O que é senhor? 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 Minha mão está machucada senhor. Como é que eu consigo... Minha mão está machucada. O senhor tem passagem da polícia? Não tenho não senhor. Os caras acabaram de me parar. Não tem passagem nenhuma não senhor. Não sou dessas não. Estava até querendo fazer um negócio para entrar para a polícia. Vou fazer a verificação dos senhores. Está já algo de barra, já algo de errado. Eu vou seguindo para a DP com os senhores. Entendeu? Tranquilo senhor, essa moto aqui é minha. Mas é isso senhor. Os caras me abordaram ali. Eu aperto para mostrar lá. Eles me liberaram. O pau do tamanho de um pé de mesa. Para que? Oi meu bom. Olha você atendendo. Como é que você vai ficar emprego? Abaixa a arma aí senhor. Ninguém está armado aqui não. Para mim eu sigo resto e para os companheiros. O que que é senhor? O que é que você está fazendo aqui? Ninguém te chamou aqui. Bora. Tá vaga? Bora, 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 bora. Bora! Você tá escutando? Ó, Cristo, mostra o seu documento. Opa, tudo bom? Tudo bom? Que serviço aí pra vocês, hein? Que que falou isso? Eu vou fazer a brincação aqui pro senhor. Agora todo vídeo eu vou ser abordado nessa porra. É o que, mano? Tudo bem, senhor. Tudo bem, senhor. Você tá achando que aqui é lugar de puxar de uma roda? Fazer atenção no senhor aqui agora, tá? Eu vou te abodei agora, né? Isso aí vai dar nada, né? Ô, policial. Ei. O que que tá acontecendo? Só pode me ajudar aqui? Eu tô tentando trancar minha moto, só que ela não fica trancada. Bora fazer umas entreguinha. Meu Deus. Meu Deus do céu. Você está preso porque você está sendo procurado por seis níveis. Eita, porra. Aquele ali tá... Aquele ali não tá pouco encrencado, não. Seis níveis. Pra mim era só cinco que tinha. O cara tem seis, tio. Aquele vai conhecer o Xilindra por muito, 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 muito tempo. Olha o de menor. Olha o de menor. Olha o de menor. Olha o de menor como é que vem. Olha. Sai daí, de menor, seu louco. Olha o de menor, de menor. E aí, de menor. Vaza, vaza. Vaza o cara, tio. Mano, no teu lugar, mano. Vaza, parceiro. Que vaza o quê, tiozão? Vai, vai. Vai o que? Você é de menor, mas você não é menor, não, mano. E daí, parceiro? Que vaza de menorzinho. Vai lá, você anda. Vai, vai, parceiro. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. É melhor vazar mesmo, de menor. Menor tá puta. Ai, caramba. Foi mal velho Foi mal velho Cadê o D-menor? Cadê o D-menor? Ei D-menor! Ei D-menor seu lixo Ah D-menor é foda velho Fabi fogo, Fabi fogo Ixi Caralho da autoridade Seu policial Bom dia Deu tiro nele Boa tarde Alguém? Deixa eu te perguntar Onde é que fica o local para tirar a carteira De motorista? No setor vermelho do GPS Obrigado, obrigado seu policial Setor vermelho do GPS Vou dar uma olhada aqui na frente Mano Aquele setor vermelho do mapa Aquilo ali é hospital Meu Deus do céu O cara na contramão Samu 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 Onde é que fica o local para tirar a carteira aqui? Onde é que você não precisa? No hospital Música aqui Ô filha da mãe Por que você vendeu a minha moto? Traz a moto aqui Ou idiota Meu Deus do céu Eu estou te enganando Vou pegar ele Virou crime roubar a mão dele agora Vai lá, vai lá, vai atrás dele Vai atrás dele Pode ir reto, pode ir reto Pode ir reto, pode ir reto Vai, 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 vai Vou pegar esse trouxa, ele tá rindo Não adianta rir não Pega, eu vou pegar você Não, não sei não, não sei não Pode ir reto É aquele lá da frente Não, 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 não Pode ir reto, pode ir reto Vira direita Direita? Aí Aí vai pegar ele de frente Vai, 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 vai Nos carros, no carro, no carro Ele tá no carro Polícia, 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 polícia Para, para, para Volta, volta O cara ali roubou a minha moto ali O cara roubou a minha moto ali dentro ali Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá Vem cá, vem cá É o veinho ali, é o veinho É o veinho Deixa eu ver se é ele mesmo Acho que é esse veinho aqui, ó Vou dar uma bordada nele ali Minha moto tá aqui, ó É aí que eu ainda vou resolver daqui, tá? Não, ele vai sair, ó Ele tá saindo aí de bike aí Cadê ele? Cadê ele? É esse veinho aí, ó Não, não, não 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 Vazou, cara O cara vazou Acho que tá por aqui Deixa eu dar uma volta aqui Olha, o cara vazou, mano O cara desgramar vazou Peraí, peraí Caralho O cara vazou, mano Olha as ideias, tio Peraí, mano Aê Na condicionária nem Aquele ali deu sorte, hein, mano Muita sorte, mano Muita sorte, mano Ô, Samu, me leva lá onde tirar a carteira lá, por favor Eu vou atrás de você O cara tinha falado do setor azul, setor vermelho, alguma coisa assim, velho Eu esqueci, eu já fui lá tirar a carteira e esqueci onde colocava, mano É normal, velho Eu não jogo MTA, né? Começando a jogar tem uma semana e meia, duas Até pegar o ritmo É aqui que tira a carteira? No S vermelho? Pode tirar a carteira que eu coloco, eu já volto Valeu, valeu, policial Já volto Policial não, Samu Ah, o S vermelho Entendi ele falando área vermelha, não é O S vermelho Hummm Arros, caminhões Carreta, barco Carros Pague suas multas Letra D do mapa Pra poder tirar Meu Deus do céu Eu vou ter que ir lá pagar a multa, mano Meu pai Já volto Salva eu, velho Nossa, eu tenho que ir lá pagar a multa, cara Tem até isso, jovem Barbaridade Pegaram minha moto Beleza Mano, voltaram as duas motos Pegaram minha moto, velho Pô Essa aqui é a minha moto, não, né? Ô, Toninho Toninho Ô, amigo Ô, amigo Ô, amigo Ô, amigo Ô, amigo Ô, amigo Quem pegou sua moto aí, amigo? Não sei, alguém pegou as motos aqui que tava parada agora Foi uma dúvida Eu posso localizar minha moto O cara pegou a S mil vermelha Tá bom Eu tenho que ir Não tem como ir na garupa aí te guiar, não? Você sabe... Você sabe... A... A... A placa do seu carro? Ixi, eu não sei a placa do meu carro, não Calma aí Não sei... Tá bom, você não sabe a placa do seu carro, não? Ele tá lá onde que pega o trampo de jornalira... É... Jornal lá Pronto Vai, tome aí que a gente vai lá agora pegar sua moto Vai, 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 vai É pra trás Tá parado lá, tá parado lá Ah... Você vai ter que ir reto e virar à direita Ele tá andando com o carro Vira à esquerda ali na frente Aí, chama esse policial aí, ó QAP, 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 QAP Ajuda Procurar... Procurar um veículo Do cidadão aqui Todas as ROCAMs Rodando pelo mapa, procurando veículo Parando todo mundo E perguntando se é a moto Você não conseguiu abrir o mapa, velho Esse cara aqui? Passa... Passa... Vai, 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 vai Só subir, só subir Sobe aí, sobe aí, sobe lá Sobe, mas tá descendo Aí, vai Vira à esquerda, vira à esquerda Ele tá descendo de novo Vira à esquerda Não, não, a esquerda, mano Você vai virar à direita Vai reto, vai reto, vai reto, vai reto, vai reto Segue sempre reto Aproveitar que ele tá parado Pode ir reto, pode ir reto, pode ir reto Vira à esquerda, vira à esquerda Aí mesmo, vai de reto Vai, vai, vai reto, vira à esquerda Não, vira à esquerda, mano Você tá à direita Vai reto, vai reto, vira à esquerda Aí, desce aí, desce aí Aí, desce aí, desce aí Vai pegar de frente Vai, pode ir E vai virar à próxima direita Direita, aqui Aí, aí mesmo, aí mesmo Vira aí, vira aí, vira aí, vira aí Aí, essa moto Essa moto O cara virou VIP Sai da minha moto, sai da minha moto Ah, mano, essas músicas, porra Meu Deus do céu Meu Deus do céu, mano Vocês policial, velho Comprou carteira onde, porra? Direita, direita Vai sempre reto lá, sempre reto, sempre reto Ele entrou no túnel aí Pode ir, pode ir, tá no túnel Caraca, velho, a perseguição atrás da minha moto Olha lá, tá lá na frente Aí, aí, aí É aquela da frente É aquela da frente Ah, aquela pessoa roubou minha moto, hein Vou ajudar também Caraca, olha só, mano A polícia tá doida ali, velho A polícia tá doida ali, velho Nossa senhora O que que tem aqui em cima? Meu carrega Tão as paradas voando, tia Olha isso Rapaz, aquela moto ali não era tão rápida comigo, não Caraca, velho Dá bem que tem sistema de GPS pra gente localizar a moto, velho A polícia não vai parar não, velho O que que tá ali? Ihhhh Aquilo ali não pode não, hein, mano Aquilo ali não pode não, hein Tá lá em cima, lá, parou lá em cima Lá em cima, lá em cima Volta, volta, volta Sobe a montanha aí Tá ali em cima ali, bateu na parede ali em cima ali Naquela árvore Aí, 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 aí Ah, isso aí não vale não, mano Isso aí não é coisa não, velho Vai reto, pode ir reto, pode ir reto Vai reto Olha o de frente lá Carai, velho Na moral, velho Não tem reforço nenhum, não Vindo pra cá Aí, pulou, pulou Aí, ó Ah, mano, isso aí é pá É, mano, tá debaixo da ponte parada Debaixo da ponte parada Vai, debaixo da ponte Vai, vai reto Vai reto, vai reto Vai reto Na próxima esquerdinha ali Ele tá lá, ele lá, viu Aí, aí, aí Sai da moto 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 Bora, velho Mata, 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 mata Mata, mata, mata Ah, já sabe que tem que parar Não para, tem que matar, mano Os cara faz muito anti-RP, mano Ai, ai, ai Vai, deu, perdeu Foda-se O cara mete o foda-se pra polícia, mano Policial, não conversa mais não, policial Vai meter bala, né Porque o cara não tá respeitando Olha, ele parou lá, parou lá Vai, vai, vai Parou lá Lá em cima, lá em cima mesmo Lá em cima Ele deixou a moto e abandonou lá Volta Volta, mano Não, cara Volta lá pra cima Você tava indo certo Aí, vai reto, vai reto Eu tô falando pra ir reto aí, ó Vira aí, para Para Parei, parei Aqui, ó Quebrou minha moto Ele foi reto pra lá, ó Pode ir lá atrás dele lá Eu vou chamar o mecânico aqui Se quiser O cara desgramado, velho Olha essa perseguição que teve, mano Muito anti-RP, velho Daqueles caras Você é louco, velho O policial tava perdidinho, velho É porque ele não consegue ver, né, velho Ele não consegue ver, velho Não consegue ver onde o cara tá Eu tava Segue, segue Ele falava ver esquerda O cara virava direita Direita Viava esquerda Mas valeu Consegui pegar a moto Era isso que importa Agora eu dependo só do mecânico, cara Pra gente consertar essa moto, velho Beleza Vou ficar com a moto quebrada, é nóis Deixa eu ver se tem alguma coisa que você conserta aqui perto Onde é que eu tô? Beleza Tô no meio do nada É nóis, é nóis Como é que eu vou consertar isso aqui, cara? Vou ter que chamar o Uber Esperar algum mecânico aparecer Pra poder vir aqui consertar com o mecânico É foda, né, mano? Rapaziada Acho que alguma hora a gente conseguir fazer aquele trampo, hein? Hoje a intenção era pra fazer, mas os caras roubaram a minha moto aí Deu maior preta, então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Valeu, falou e fui, mano Eu vou tentar ver se eu acho o mecânico aqui E qualquer coisa eu vou pegar um Uber e voltar pra cidade E é nóis Tem que ela pagar aquelas multas Falou, fui Tchau 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 Tchau